Parece óbvio, mas eu preciso ressaltar que é muito melhor você escolher uma música que você goste. Se você escolhe uma música que você não gosta, o que acontece? Você não vai querer passar tempo com essa música. E é importante a gente passar tempo. Imagina assim, ah, tem que ouvir Edith Piaf, porque Edith Piaf é um clássico francês, mas se você não gosta daquele estilo, você tem que procurar o estilo que você goste. Assim como em português, existem estilos variados de música em francês. O que a gente precisa entender? Se você varia os seus estímulos, você tem outras sensações. Então vamos lá. Então, primeiro, eu preciso escolher uma música que eu, de fato, goste, pra conseguir ficar mais tempo com essa música. Eu também posso, e é vantajoso, eu variar os meus estímulos com as músicas. Então, não só ouvir Zaz, não só ouvir Edith Piaf, mas variar, buscar outros estilos musicais. Então, quais são os estilos musicais? Você pode ir de rap e a chanson francese. França tem muito rap. Quando você varia os seus estímulos, por exemplo, se você ouvir rap, vai ter uma linguagem mais informal, mais grosseira. Se você ouvir uma chanson francese da Edith Piaf, que é de anos e anos atrás, você vai ter uma linguagem um pouco mais reboscada. Então, quando você vai variando os seus estímulos musicais, você tem a possibilidade de ampliar o seu vocabulário e o seu conhecimento sobre a língua e a cultura francesa. A mesma coisa vale se a gente pensar assim, pegar a música do Quebec, pegar a música, né? Quebec é no Canadá, é a parte do Canadá onde você fala francês. Pegar a música da Bélgica, da França, da Suíça. Quando você vai variando, assim, os seus estímulos, você vai tendo acesso a vocabulários diferentes. E aí, por exemplo, você que quer ir para o Canadá, morar no Canadá, é importante que você se acerque, que você se aproxime das músicas francesas, do Canadá também. Se você quer morar na França, precisa mergulhar aí na cultura francesa da França, né? Não tem muita diferença. Do Canadá com os outros tem uma diferença um pouco maior, mas entre Bélgica, Suíça, não tem muita diferença. Ainda assim, se você ampliar dessa forma, você consegue ter um domínio maior. Depois, não adianta apenas você deixar a música tocando, como eu disse. É importante, a primeira coisa, você ter acesso à letra da música. Se você não tem acesso à letra, você vai ficar perdido, ainda mais se está começando do zero. E olha que música vai servir para você que está começando do zero, para você que está avançado. Não importa o seu nível. Importa que você queira melhorar o seu francês, ou queira avançar no seu francês, ou queira começar a falar francês. Então, você vai procurar a letra. Se a gente pudesse criar um passo a passo, eu até devia ter criado, né? Primeira coisa, você vai escolher uma música que você goste. Anota aí. Primeira coisa, você vai escolher uma música que você goste. Então, você vai escutar várias músicas, até achar uma música que, nossa, essa música é legal, gostei do ritmo, gostei da, sei lá, da melodia, o que quer que fosse. Alguém que você gosta mostrou essa música para você. Aí, depois, você vai procurar a letra desta música. Como você vai procurar a letra desta música? Coloquei aqui, ó. Tá vendo o que eu deixei em negrito aqui? Nome da música, mas parole. Parole significa letra da música, por exemplo, em francês. Então, quando você escreve isso, você vai encontrar a letra dessa música em francês. Pode ser qualquer música. Pode ser uma música antiga, uma música mais recente. Aí, você vai ler essa letra. Você ouviu várias vezes a música, resolveu que aquela era a música que te interessava. Aí, você vai procurar a letra da música. Você vai ler a letra da música, sem ouvir a música. Aí, você vai começar a perceber que existem diferenças entre a forma como a gente fala e a forma como a gente escreve as coisas. Tá bom? Uma vez que você fez isso, você volta a ouvir a música. Agora, com um entendimento maior. Porque, provavelmente, quando você dá uma olhada na letra, mesmo que você não fale nada de francês, você vai começar a perceber que algumas palavras são semelhantes entre o francês e o português. O francês e o português vêm do latim. E, como as duas línguas vêm do latim, elas têm semelhanças. Elas têm atalhos entre elas. Então, vamos lá. Vou voltar. Um, escolher uma música que você goste pra isso. Você vai escutar várias músicas e escolher uma delas. Dois, ler a letra da música, sem ouvir a música. Três, voltar a ouvir a música, agora lendo a letra. E aí, você vai começar a perceber o quê? Você vai começar a notar, nesse momento, quais são as coisas que se pronunciam diferentes. Você vai pegar lá as suas canetas coloridas. Eu devia dar um kit de caneta colorida pra cada um de vocês, pra vocês fazerem, né? Pega umas canetas coloridas e vai anotando como você diria aquilo. A partir daí, você vai escolher um trecho da música. Vai começar a cantar esse trecho da música, junto com a música, lendo e ouvindo, né? Lendo e ouvindo e tentando reproduzir. É claro que você não vai falar tudo perfeito de primeira, mas isso vai começar a preparar a sua musculatura, pra que você, de fato, consiga, aos poucos, ir melhorando a sua pronúncia. Como você tem, como você tem uma referência daquilo que você está ouvindo, você vai conseguir perceber quando você está falando muito diferente. Agora, se você quiser dar um passo a mais, o que você pode fazer é se gravar. Nem todo mundo vai ter coragem de se ouvir cantando, mas não é pra você provar que você canta bem. É mais pra você comparar a sonoridade do francês que você está ouvindo com o que você está produzindo de francês. Isso vai fazer diferença. Vou repetir aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai escolher a música que você gosta, procurar a letra. Escrevi aqui como é que você procura a letra. Depois você vai ler a letra sem ouvir a música. Depois você vai ler a letra ouvindo a música e cantando. Escolher pelo menos um trechinho e cantando. E aí, depois, por último, eu preciso que você saiba e entenda uma coisa que é muito importante também e que as pessoas relevam. Que é assim, a música, ela não pode servir apenas pra você ouvir. Você precisa despertar os seus sentidos a partir da música. O que que significa despertar os seus sentidos a partir da música? Ler, ouvir, falar e escrever. Então, quando a gente escuta, faço, né? Vou ouvir música é pra ouvir. Então, esse sentido tá ok. Ler, eu vou ler a partir da letra da música que eu peguei e eu tô lendo. Deixa eu pôr aqui. Ler a música. E agora, escrever e falar. Falar ficou fácil também. Vou cantar junto. Então, eu vou falar. E como que eu vou escrever? Depois que você tiver feito isso muitas e muitas vezes, eu preciso que você olhe pra letra. Atento. Que você feche, esconde e que você escreva. Pra você se preparar pra que isso aconteça, uma coisa legal de você fazer é tentar copiar a letra no seu caderno. A mão. Por que a mão? Porque a mão vai fazer com que no momento em que você está escrevendo a letra, o seu cérebro tem pra assimilar aquela informação. É diferente de você digitar a letra, tá? Então, deixa de preguiça. Bora, show a preguiça. Vocês têm bastante coisa pra fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.